Fala galera, eu sou o Vitinho, esse é o Churras de Segunda. E aqui, além de churrasco, lógico, a gente vai falar sobre drinks e coquetéis, sobre música e rolar um bom papo. E se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente nas redes sociais. Hoje eu vou atender um pedido aí do meu amigo Cavini. Esses dias ele me ligou perguntando como que fazia uma caipirinha. Então eu vou ensinar você a fazer uma caipirinha, Cavina, você e todo mundo aí que acompanha o Churras de Segunda. O que eu vou usar? Limão, galera. Limão Taiti, açúcar, cachaça de sua preferência, cara. Você pode usar uma cachaça raiz, você pode usar uma cachaça gourmet e também gelo, galera. Primeira coisa, vamos cortar o limão. Tiro as duas extremidades do limão. Beleza. E vamos descascar o limão. Tirando toda a parte branca da casca. Sai tudo junto. Belezinha? Vou cortar ele em três partes. E agora, tiro o miolo também. Isso tudo que eu tirei aqui, ó, é o que amarga a sua caipirinha, Cavina. Copo. Limão no copo. Açúcar. Quanto eu vou usar de açúcar? Vou usar duas colheres de sopa de açúcar. Tá? Eu, como já estou acostumado, vai aqui no olho. Tá? Se você gosta mais doce, menos doce, aí você calibra de acordo com o seu paladar. Beleza? Vamos socar o limão. Cuidado para não socar muito o limão, senão também pode amargar. Agora, galera, agora é gelo. Cachaça no copo. Quanto de cachaça? Aproximadamente uma dose. Ah, mas como que eu faço para medir uma dose de cachaça? Se você não tiver o dosador, né? Uma dose tem 50 ml. Se você não tiver o dosador, você pode contar. Pega a garrafa e... Um, dois, três, quatro, deu uma dose. Mexe a caipirinha. Canudinho. Vamos enfeitar a caipirinha? Rodolinha de limão. E é isso aí, mexedor nela. E agora é só ver se ficou boa. Só que esse canudinho aí é para dormir, beleza? Hum! Show de bola, cara. Pode fazer, galera. Tá aprovada! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti